Fala galera! E a bancada como está? A bancada está coisa linda! Olha que pontuação maravilhosa! Coisa muito linda! Pra comemorar essa coisa linda, solta a vinheta! Show! O canal está bombando! Agradecendo vocês inscritos, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse canal. Estamos aqui para montar o melhor time! E vamos que vamos! Olha a pontuação da bancada do líder nessa rodada, onde a média foi de 36.15, uma média baixíssima, 36.15 e a bancada do líder foi coisa linda! 80 pontos! 0.09! Eu avisei vocês! Tinha amigos meus colocando o time do São Paulo inteiro, eu avisei! E olha que eu acompanho todos os canais grandes aí, a maioria ninguém, todo mundo mal! A maioria aí bem abaixo de 80, mas é isso que vale cartório, é isso! Poderíamos ser nós, mas nós fomos aí confiantes em não botar todo mundo do São Paulo! Eu avisei sobre isso, tá? E vamos que vamos, Pedrão da Massa aí! A decepção foi o Romero! Imagina se tivesse o Ney Hilton aí no lugar desse Romero, né? Então vamos que vamos! Vamos montar o nosso time! A nossa bancada do líder está feliz demais! Vamos lá! Vamos montar o nosso time! O nosso time, para essa rodada, nós vamos ver se nós vamos de 4-4-2 ou 4-3-3! É um dos dois! Vamos começar a criança no 4-4-2 aí para a gente ver! Vamos para o nosso goleiro! Nosso goleiro aí promete! Vamos, criança! Vamos dar aquela mitada coisa linda! Vamos lá! Goleirinho do Cruzeiro, mais uma vez mitou na última! Vai pegar o Flamengo! Todos os dois times desfalcados, provavelmente, né? Nós temos, então, como boas opções para essa rodada! O goleiro do Corinthians pode ser uma boa! O Cássio, né? Uma boa! Nós temos aí o goleiro, o João Ricardo mitou! Perder Catoleta, mas, por enquanto, não é uma boa também jogar fora! O Diego Alves é uma boa! O goleiro do Flamengo vai ser muito exigido, né? A gente espera isso! Goleirinho do Ceará, o menino está mitando! E o Lisca botou esse time para jogar, hein? Lisca botou esse time para jogar! Então, o goleiro do Ceará também é uma boa! Mas, se você quiser tentar não perder tanta Catoleta, que ele vai ter que pontuar bem para manter! O goleiro do Botafogo também deu uma mitada, né? Uma mitada violenta aí na última também, de novo! Então, nós vamos de goleiro para essa rodada! Nós vamos arriscar um pouco, tá? Aqui no bancada, nós resolvemos dar uma arriscada, tá? Nós vamos com o goleiro Sidão do São Paulo, tá? Vai pegar o esporte fora de casa, mas o goleiro tem tudo para ser muito exigido! Então, nós vamos de Sidão para essa rodada! Nós demos opções aí para cima! Vamos ver na nossa lateral! Olha o Pikachu! O Pikachu está mitando nessa temporada como no Cartola, né? Mesmo não tendo o SG, o menino vai lá nas alturas, faz gol! Mas, vamos ver! Para essa opção, nós temos de lateral a boa opção! O Gilberto está lá no nosso time! Tá? Nós temos o Trauco do Flamengo! O menino joga muito! Olha a média dele, tá? Jogou três jogos aí! Uma boa pedida! Bruno Cortez, excelente pedida! Porque o Grêmio indo com reserva, o time reserva do Grêmio é muito bom! Bruno Cortez, excelente opção! Mas, olha aqui o Júnior do Paraná! Continua sendo a boa opção! Mesmo não ter vencido o Ceará, ainda é uma ótima opção para a rodada! Reinaldo do São Paulo é uma boa também! Tá? Mesmo jogando fora de casa! O Sander do Sport também é uma boa opção ainda! Tá? Mas, para essa rodada aí, nós vamos aí quebrar um pouco! E nós vamos arriscar o bancada do líder! Vai dar uma arriscadinha básica e vai com o Bruno Cortez! Preço salgado, hein, meus amigos! Salgado demais! Tô até pensando aqui em trocar ele pelo Júnior! Vamos pelo Júnior do Paraná mais uma vez! Esse cara aí se mantém o SG, tá? Menino joga bem, roubador de bola nata! Uma decepçãozinha aí! Básica pro Vitor Coetze! Mesmo não fez nada no jogo antes! Só menos o básico! Tá? Nós vamos aí escolher os nossos zagueiros! Olha! Boa opção! Paulo Miranda do Grêmio, tá? É uma boa opção! É... Tá difícil de escolher zagueiros nessa rodada! Tá? Nós vamos de Paulo Miranda! Temos a boa opção do Leonardo Silva! Se ele meter aquele gol maroto! Mas é difícil confiar no Atlético Mineiro! Mas vai pegar o Santos! O Santos aí de técnico novo! Ó! De zagueiro para essa rodada! Então nós vamos de Paulo Miranda! Tá? Olha! Tem uma boa opção! Léo Duarte do Flamengo! Depende de como o Flamengo vai vir! Tá? Uma boa opção! Léo Duarte! Tá? Mas ainda estamos no começo da semana! Até sábado na nossa live marota! Nós devemos revisar isso! Então nós vamos aí de zagueiro! Nosso segundo zagueiro! Para essa rodada! Será o... O... Vamos pegar ele aqui! Cadê ele? Vamos de Léo Duarte do Flamengo! Tá? Por enquanto a gente vai de Léo Duarte do Flamengo! Beleza? Vai pegar o Cruzeiro em casa! No desesperado para voltar aí a liderança! Tentando a caída do... No São Paulo! São Paulo pegou a liderança! Então vamos para a nossa meiuca! Meiuca é coisa linda! Olha! Andrei! Pode ser uma boa opção ainda! Vamos aguardar um pouco! Mas é um jogo muito complicado! Tá? Lucas Paquetá! Já está no nosso time! Tá? Zé Rafael! Acredito eu que na maioria dos cartoleiros! Patrick! Esse é cartoleiro! Ontem ele quase decepcionou a galera! E só lembrando, tá gente? Se quiser uma camisa da bancada, avisa o líder! Líder está mandando para todo mundo aí no Brasil! Onde que pede, ele manda! Tá? É só entrar em contato com o seu nome, o seu número! Então nós vamos! Ó! Meio de campo pesado, hein? Olha o meio de campo da bancada! Lucas Paquetá, Zé Rafael, Patrick e o Matheus Fernandes do Botafogo! Só que, mesmo eu sei que ele está contra o lateral do Paraná, mas não tem problema! Eu quero que eles roubem bolas! Se ele fizer gol e o lateral do Paraná roubar a bola, estamos juntos! Mas, se der ainda, a gente pode trocar o lateral do Paraná pelo Cortez do Grêmio! Então, nossa meiuca aí, nós temos essa opção! Nós temos uma opção também, quem sabe o Diego Souza! A lei do ex funcionará, será? Uma boa opção também, né? Nós temos aí como boas opções, quem sabe aí o famoso Hépto Ribeiro! Cadê o Hépto Ribeiro? Vai jogar em casa, os meninos loucos aí pra ganhar! Cadê o Hépto Ribeiro? Deixa eu ver se ele vai jogar! Às vezes ele tomou amarelo, né? Não, o Hépto Ribeiro não joga! Mas tem o Diego do Flamengo, tem o Moisés! Do Palmeiras, a gente não sabe! Se o Bruno Henrique jogar também é uma boa pedida, tá? Uma boa pedida pra rodada! Mas a nossa meiuca está fechada aí! E vamos que vamos! Esse orro do Palmeiras, quem sabe não seja uma boa contra o Vasco! Não acho uma... Não compensa arriscar! Vamos já nesse atacante, nesse meio campo, coisa linda aí! Essas quatro potências aí! Esse Matheus Fernandes do Botafogo que está jogando muito! E para o nosso ataque! É, meus amigos! Ataque, coisa linda! Vem, Pedrão! Vem! Vem ser feliz, Pedrão na bancada! Dá aquela metade da liderança! Aquela metade da coisa linda! Vamos de Pedro! Nós vamos de Pedro para essa rodada! E olha aqui a outra! Que ataque, meus amigos! Eu estou ficando doido com esse time! É Gilberto! Gilberto do Bahia! Mas também temos a opção do Tchará! Menino jogando muito! Ricardo Oliveira também! Lei do Ex! Quem sabe nessa rodada ele vai dar aquela brocada! Né? Então ataque aí! Olha uma outra opção aqui! Coisa maravilhosa, hein? Olha aqui, hein? Menino Marinho! Criança voltou a jogar bola! Quem sabe? Boa pedida! Mas o nosso time vai dessa forma aqui! Coisa linda! Então nós vamos escolher agora o técnico! O técnico é aquele cara que vai dar aquela diferenciada! Vamos lá para o nosso técnico! O nosso técnico, coisa linda! Para nos ajudar aí nessa bancada do líder! Nós vamos escolher ele! Ele quem, meu líder? Qual aquele jogo? Vamos ver! Quem? Quem? Quem vocês acham? Vamos lá! Vamos! Nós vamos de... De... Renato Gaúcho! Meus amigos! Mas mesmo assim você pode ir, quem sabe, um Diego Aguirre, né? O técnico do Flamengo, quem sabe, né? Vou falar para vocês que eu vou com o técnico do Flamengo nessa! Dependendo do time, tá, gente? Podendo haver alterações! Já que eu quero dar uma valorizada! E o nosso capita... Que coisa linda! Hoje está bonita essa rodada de doido, promete! Rodada de doido, promete! Mas vamos de pedro! Vamos de pedro! Por enquanto o time será revisado aí na nossa livezinha marota de sexta! Vai ser na sexta, porque no sábado tem muitos canais grandes aí fazendo live! Não vamos fazer na sexta para bater aquele papo coisa linda com todos os meus amigos! Então o time está formado, tá? Não deixe de se inscrever no canal, tá? Dê aquele joinha para fortalecer! Ativa o sininho aí, tá galera? Tamo junto, rapaziada! E vem para a bancada, coisa linda! Vamos lá! Show! Abraço! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!